Eu falo sobre o Banco C6 aqui pra vocês desde 2019. Aqui estamos, 2024, e a pergunta que fica é o seguinte, vale a pena abrir conta no Banco C6 ou manter a minha conta ativa agora em 2024? De forma bem objetiva aqui pra vocês, depende, depende do que você precisa, qual que é o seu contexto de vida atual, o que que você necessariamente precisa de um banco. Mas, eu vou te passar aqui oito pontos importantes pra você analisar, colocar na balança aí, pra que você possa tomar uma decisão mais consciente se vale a pena manter a conta ou abrir conta no Banco C6 agora em 2024? Bom, o fato é o seguinte, todos os bancos têm seus pontos positivos e pontos negativos, têm suas vantagens e desvantagens, e na hora de escolher um bom banco que oferece um bom cartão de crédito pro seu perfil, você tem que colocar esses pontos negativos e positivos na balança pra analisar o melhor cenário. Bom, o primeiro ponto que as pessoas me perguntam quando eu posto um vídeo aqui falando sobre o Banco C6, eu falo mais sobre o cartão de crédito, mas esse ponto é mais sobre a instituição como um todo, é se o Banco C6 é um banco seguro. De fato, tem muitas e muitas reclamações, se você pesquisar aqui na internet, mas na maioria das vezes essas reclamações é referente ao aplicativo e não sobre a instituição. É tipo uma intermitência no aplicativo, um Pix que não caiu, algo desse tipo. E na maioria das vezes esses problemas são resolvidos. Tem dois pontos importantes aqui que você precisa analisar. Primeiro é o seguinte, o Banco C6 é um banco digital brasileiro que foi fundado em 2018 e aberto ao público em 2019. Mas ali em meados de 2022, o grupo J.P. Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, anunciou que estava comprando uma parte do Banco C6. Ou seja, ele é um banco digital fundado no Brasil, mas atualmente 46% pertence a um dos maiores bancos de investimentos do mundo, que faz parte do grupo J.P. Morgan. Ou seja, a gente pode perceber que um banco estrangeiro enxergou o potencial do banco e aportou bilhões de reais aqui para poder comprar 46% do banco. Então isso já traz uma solidez de um grande banco norte-americano e também os investimentos que você faz através do Banco C6 ter a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil reais por instituição e até 1 milhão de reais a cada 4 anos por CPF. Então de forma bem resumida aqui, se você deixar seu dinheiro investido em CDBs lá no Banco C6, em até 250 mil, você é coberto caso o banco venha a abrir falência. Mas a gente sabe que isso é muito difícil que aconteça. Outro ponto muito importante também, que o Banco C6 oferece uma conta digital 100% livre de tarifas. Mas tem um detalhe aqui que não são todas as contas que são grátis. Se você tiver a conta digital, a conta corrente, você está livre de pagar qualquer tipo de tarifa. Mas existe a conta de pagamento, que é para aquelas pessoas que não passam pela avaliação de crédito do banco, e aí sim você vai ter que pagar uma tarifa. Se você, de repente, tem a conta de pagamento para que você fique isento, tem algumas maneiras aqui. Gastar a partir de 5 reais no cartão de crédito ou débito. Contrate um plano de acelerador de pontos do programa C6 Átomos. Contrate um seguro do C6 Bank ou um plano odonto. Mantenha a partir de mil reais investidos no banco, em qualquer tipo de serviço, e receba um salário através do C6 Bank. É só pedir a portabilidade e aguardar a aprovação, que pode levar até 10 dias úteis. Então essas são as formas de você ficar isento de pagar a tarifa, mesmo que a sua conta seja a conta de pagamentos. Outro ponto muito importante, que o Banco C6 é muito completo. Então ele oferece vários e vários tipos de produtos e serviços, que até alguns bancos tradicionais acabam não oferecendo. Tag de pedágio tem um programa de fidelidade muito bom, que se chama o C6 Átomos. E tem um detalhe, independente do cartão de crédito que você tenha no Banco C6, os seus pontos átomos não têm prazo de validade. Isso daqui, na maioria dos bancos, é um benefício oferecido somente para versões blacks do cartões. Por exemplo, se a gente pega Bradesco, que é um dos maiores bancos falando em cartões de crédito, você só vai ter uma pontuação sem prazo de validade nos cartões de crédito alta renda. Então é um benefício que o banco oferece, está à frente dos seus concorrentes, principalmente pensando nos bancos tradicionais. E agora a parte mais importante que eu recomendo o C6 Bank é a questão dos cartões de crédito oferecendo pelo banco. O legal do Banco C6 é o seguinte, não importa qual que é a sua renda, a não ser que você seja muito acima da média, daí existem outros cartões melhores, mas se você ganha pouco, tipo salário mínimo, ou se você ganha 3, 4, 5, 8 salários mínimos, você tem um cartão de crédito muito legal para o seu perfil. E além de você ter um programa de pontos muito completo, onde você pode trocar por milhas, tudo azul, TAP, Smiles e Latam Pass, você ainda pode trocar por pontos livela, onde o seu leque de opções é muito maior. Então olha só quantas vantagens tem somente no programa de fidelidade. Também não posso deixar de mencionar aqui que você consegue a pontuação tanto na versão crédito quanto na versão débito. Então não importa qual é o seu cartão de crédito, você vai conseguir acumular pontos átomos com todos esses benefícios que eu citei. Só tem um detalhe que as pessoas não sabem, é o seguinte, se você tiver a versão Carbo do Banco C6, esse cartão de crédito só pontua na versão crédito. Se você passar esse cartão aqui no débito, você não vai gerar pontos. Agora, se você tem o básico ou o plástica, você vai ganhar pontos tanto no débito quanto no crédito. Não sei porque é dessa forma, mas é assim que funciona até o momento de gravação desse vídeo. E seguindo aqui no nosso raciocínio, a parte de cartões de crédito, para mim, é o melhor benefício que o Banco C6 oferece, juntamente com o programa de fidelidade. Então não importa qual classe social você se enquadra agora, a não ser que você seja muito acima da média, o Banco C6 tem um cartão de crédito que pode sim te atender. Só para você entender, o Banco C6 oferece 4 cartões de crédito, só que existem outras formas de você personalizar. Então, por exemplo, eu comecei com o C6 Standard, que é o cartão de crédito sem anuidade. Além de ele ser o cartão de crédito de entrada da Mastercard, ele também não te dá muitos benefícios. Você pontua 0,05 a cada real gasto na versão crédito do cartão, e 0,03 na versão débito. Depois existe o C6 Platinum, que também pode ser a versão sem anuidade. Pontua a mesma coisa, só que daí ele é um Mastercard Platinum, que tem mais benefícios da bandeira. Só que essa versão Platinum aqui, você pode contratar o programa de pontos. Aí o seu cartão de crédito vai pontuar 0,40 a cada real gasto. E naquele mês que a sua fatura for superior a 4 mil reais, você fica isento de pagar a tarifa. Então olha só, para quem ganha pouco, você pode ter o cartão de crédito sem anuidade. Para quem já ganha um pouquinho melhor, você pode ter um cartão de crédito que pontua 0,40, e se a sua fatura fechar acima de 4 mil reais, você também fica livre de pagar anuidade. Depois tem a versão Black do cartão de crédito, eu não tenho aqui, esse daqui é o Carbo, que você consegue zerar a anuidade a partir de 5 mil reais por fatura. E a anuidade dele custa 12 vezes 50 reais, mas se você gastar acima de 5 mil, você fica livre de pagar. É o Mastercard Black, que tem todos os benefícios da bandeira Mastercard, e ele pontua dois pontos a cada dólar gasto na fatura do cartão. Por último, nós temos o C6 Carbon, que é o cartão de crédito alta renda oferecido pelo banco. O Banco C6 já anunciou que pretende lançar um cartão de crédito chamado Grafene, onde vai ser para o público alta renda, para quem tem mais de 1 milhão de reais investido no banco. Mas, por enquanto, o C6 Carbon é o cartão de crédito alta renda oferecido pelo banco. Também ele oferece uma pontuação bastante acelerada. São 2,5 pontos a cada dólar gasto na fatura do cartão de crédito. Então, quando a gente compara com seus concorrentes de outros bancos, realmente é uma pontuação acelerada, acima da média. Também esse carinha aqui te oferece 4 acessos grátis por ano à sala VIP via Lounge Key. Só que tem um detalhe, assim como a gente pode pedir 6 cartões de crédito adicionais, até o ano passado a gente podia multiplicar esses acessos, entendeu? Era 4 por cartão. Agora não, o Banco C6 mudou o regulamento, então é 4 por titular. Então, mesmo que você tenha até os 6 cartões de crédito adicionais, você só vai ter 4 acessos compartilhando entre todos eles. Além disso, para a versão básica do cartão de crédito, você pode contratar os aceleradores de pontos, que é o C6 mais pontos e o C6 mais bônus. E tem essa tabelinha aqui que você pode ver. O C6 mais pontos aqui, ó, ele custa R$8,00 por mês. E ele vai passar, antigamente era 0,05 pontos, né, na versão grátis. Ele passa a pontuar 0,28 a cada real gasto no crédito e 0,10 no débito. O C6 mais bônus, ele custa R$22,00. Ele também pontua 0,28. Só que ele vai te dar 600 pontos bônus todos os meses, independente do seu valor de fatura. Então, como se você estivesse comprando esses pontos aqui. Ele também pontua 0,10 a cada real gasto no débito. Lembra do C6 Platinum que eu disse para vocês, ó, com fatura acima de R$4.000, você fica isento de pagá-la. Com faturas inferiores, se você tiver com o plano ativo, você paga R$40,00 mensais. E também o Banco C6 oferece contas globais, ou seja, são contas que você pode comprar moedas. Eu tenho, por exemplo, a conta global em dólar e em euro. Você pode ver que ele tem um logo diferente aqui na frente. Essa daqui é em euro e essa daqui é em dólar. Agora sim, vários bancos estão, sim, se modernizando, mas, inclusive, existem outras contas globais, como o Nômade, por exemplo, mas era um serviço que até pouco tempo atrás estava escasso aqui no Brasil. Agora sim, apareceu vários concorrentes que você pode estar utilizando. Inclusive, eu tenho essa tabela aqui que eu mostro para vocês. com gasto de R$1.000 até R$10.000, todos os cartões de crédito do banco. Quantos pontos você consegue gerar considerando a cotação do dólar do dia de hoje? Então, você pode perceber que, dependendo do quanto você gasta mensalmente, você pode encontrar um cartão de crédito adequado para o seu perfil. Por exemplo, se você gasta menos do que R$3.000, pode existir um cartão de crédito mais adequado para você. Se você gasta mais de R$4, menos de R$5, talvez você seja Platinum. De repente, se você gasta mais do que R$5, abaixo de R$8, você pode conseguir o C6 Black, e assim sucessivamente. Ou, se você gasta acima de R$8.000, o C6 Carbo seria a melhor opção. E além de ele pontuar mais, ainda você conseguiria esses pontos de graça. Então, é isso que eu sempre falo para vocês, que não tem uma resposta certa, depende daquilo que você precisa do seu cenário atual. Existem vários outros benefícios e características do Banco C6, mas as principais estão aqui. Eu realmente espero ter contribuído com você, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que se você tem dificuldade em aumentar o seu limite do Banco C6, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro exatamente o que eu fiz para conseguir R$70.000 de limite do Banco C6. Você pode ver que o meu C6 Carbo está bem zoado, bem arranhado, porque ele foi o meu cartão de crédito principal por mais de dois anos, agora não é mais, porque eu estou utilizando outro cartão. Mas é um banco brasileiro seguro sim. A partir de 2022, tem por trás a mão de um grande banco, que é o JP Morgan. Infelizmente, mudou para pior o C6 Carbo. Esse foi um dos motivos de eu não estar mais utilizando. mas ainda sim, é um ótimo banco digital com certeza. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo aqui.